A CIDADE NO BRASIL 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 Não adianta nem memorizar, você só vai aprender depois de apoiar É parte de você da parada e você vai se afogar Não adianta ficar nervoso, pode ser que você ache o que eu sou O primeiro batalhinho é tão saudável, e na parte é muito desagradável Pois ela pode te cutucar e o arco vai te fumar Eu fiz uma raia, 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 eu Amor! Por que eu sou correto e almei? Por que seu picadinho em mim? Por que você não toma os meus limites? Não sei o que é o seu rostinho Não tem por o meu bem Eu tenho que ser disponível Mãe o que é a terra de parecer mais ninguém Sua terra Mas você usa bocas e some É tenso eu estar de alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta de animar Você é picadinho Fala que me amas Só que depois tudo chora Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Meu Deus Eu não sei o que é o meu bem Eu não sei o que é o seu rostinho Eu não sei o que é o seu rostinho Hoje o mundo não funciona Exige a luz de paz Complicado e bem chatinha Medor, mas este meu Antes me pego, família Falta de sorte Me sobrou só uma vida Então vencer, morreu Sou eu, a grande família Mas a que faz Mas a que faz Mas a que faz Mas a que faz Se a que eu não te chame, eu gosto A bozinha ser pior A bozinha vai fazer Onde que eu acho que eu acho Que a gente Mas a que eu posso dar O ponto de uma pessoa Mas não acerto Eu penso, eu sei Mas eu sou o cara que existe E eu não entendi Complicado e bem chatinha Medor, mas este meu Mas me sempre é com a vida Falta de sorte Me sobrou só uma vida Então pensei, morreu Complicado e bem chatinha Falta de paz Gente Uau Mas tá lindo, mano Atenção, amor Pelo mercado Pelo mercado Pelo mercado Pelo mercado Pelo mercado Pelo mercado Você jamais saber É, ou vamos saber, né? Aconte Ei, meu Deus Você tá aí, então? Eu passaria a base No velho Esmarcaria no elevador Comparia a moto FIFA no avador Até compraria Joguinho velho em Xeroé E eu jogaria Eu jogaria um infinito de perna Levaria o golpe gelado Do sub-zero Com você Eu deixo ser meu vencer Com você Com a cozinha Chegue a vez E a coletânea de selva E o vencer E o vencer E a coletânea de selva Detetaria os games iPhone, escolheria todos tirados, a mesma mulher, por você, por você, por você, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, perderia bem mais vidas do que o Deus, até compraria um joguinho velho em Xerué. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, escolheria todos tirados, a mesma mulher, por você, por você, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você, por você, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você, por você, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você. Eu venderia o meu E-11, tentaria dar um jeito sem freio, por você.